Ah, imagina só que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estar que chamamos Bahia De todos os santos, encantos e axés Sagrado e profano, o baiano é Carnaval, do goedor da história Vitória, Lapinha, caminho de areia Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho Pelo mangue, pelo ourinho A ferro de caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar Nasceu no campo grande, somos os filhos gigantes Por isso chame, 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 chame gente Que a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro chame, chame, chame gente Que a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta Por isso chame, 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 chame gente A gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta É o verdadeiro chame, chame, chame gente Que a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta Luiz Caldas Valeu Luiz Obrigado Luiz, está com Deus Obrigado Luiz Obrigado Luiz Obrigado Luiz Obrigado Luiz Obrigado Luiz Obrigado Luiz Obrigado Luiz